Olá, você já está participando da ação em família, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Ao fazer sua contribuição mensal e doar também 20 reais ou mais por meio do boleto extra, você receberá um livro inédito de intercessão, súplica, fortalecimento e proteção no Senhor. O livro Deveis Pedir Com Fé faz parte desse kit inédito. Você recebe esse presente especial e ainda ajuda a Canção Nova. Participe! clube.cancionova.com ou ligue 12-3186-2600.